A Secretaria Estadual de Fazenda do Piauí estendeu prazo para a quitação de saldo devedor dos contribuintes. Até o dia 31 de agosto é possível parcelar dívidas acumuladas do ICMS. Para quem vai pagar a vista, o desconto é de 100% dos juros e multas. Mas se o contribuinte optar pelo parcelamento em seis vezes, terá desconto de 90% em juros e multas. Em 12 vezes, 80%. Em 24 parcelas, 60%. E em 120, 40%. Até o momento, cerca de 60 milhões de reais de negociações já foram contabilizados. O contribuinte deve se dirigir a uma agência mais próxima da Secretaria de Fazenda, onde ele vai procurar um servidor no atendimento e está puxando todos os seus débitos junto à Secretaria de Fazenda, entre ICMS e multas acessórias. E estaremos fazendo as simulações para ele. Assim, como melhor ele achar ou pagar a vista com 100% de desconto ou parcelar os seus débitos com outros descontos de acordo com as parcelas que ele optar. Para os casos de débitos ajuizados na dívida ativa, o contribuinte deve se dirigir à Procuradoria Estadual. Em Teresina, no Espaço da Cidadania, por exemplo, o atendimento ao público ocorre nos turnos da manhã e tarde. Os representantes da empresa, estando munidos com procuração do contribuinte, ele pode procurar qualquer agência de atendimento, ele também pode ligar ou pode fazer a consulta junto à nossa ouvidoria, fale conosco, nós podemos estar informando os seus débitos através do DTE, que é o Domicílio Tributário Eletrônico.